Teu olhar Ela é sol, descindo com luzes do sol Ela é sol, descindo com luzes do sol Deus criou diamantes na natureza Pra que eu não esqueça da tua preciosa beleza Pra que eu não esqueça da tua preciosa beleza Na terra Deus fez brotar minas de pedra turquesa Pra que eu não esqueça da tua imensa beleza Pra que eu não esqueça da tua imensa beleza Deus criou Oceano de estrelas Pra que eu não esqueça da tua infinita beleza Pra que eu não esqueça da tua infinita beleza Pra que eu não esqueça da tua infinita beleza Pra que eu não esqueça da tua infinita beleza Pra que eu não esqueça da tua infinita beleza Pra que eu não esqueça da tua infinita beleza Pra que eu não esqueça da tua infinita beleza